Oi galera, vídeo novo pro canal com ele, o meu lindinho coisa linda que eu amo muito, o Léo veio aqui fazer um vídeo comigo pra vocês e o vídeo que nós vamos fazer hoje é leitura labial então como é que funciona, Léo? Então, eu vou falar, tem umas palavras aqui, eu vou falar as palavras pra ela enquanto ela vai tá com esse fone de ouvido aqui e ouvindo uma música muito alta do Justin, porque hoje é aniversário dele e ela vai ter que me responder vai ter que falar a palavra que eu falei pra ela Exatamente, então vamos começar? Vamos Deixa eu ver Ainda mais, ainda mais O que? Você vai me deixar surda Tá ótimo assim, tá ótimo Primeira palavra Arroz Arroz Arroz, acertou, acertou Acertei Acertou Tá brincando Segunda Salsicha Salsicha Que? Salsicha Sushi Salsicha Como? Salsicha Salsicha Salsicha, é isso Acertei Próximo Terceira Amiga Como? Amiga Abelha Amiga Abelha Amiga Amiga Amiga, acertou Quarta Vamos aqui Flor Flor Fiuque Flor Frio Flor 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 Acertou, acertou, acertou Esther Marcos Como? Esther Marcos Esther Marcos Sacolão? Esther Marcos Salibacho Esther Marcos Oi? Esther Marcos Fala melhor assim com a boca Esther Marcos Salibão? Esther Marcos O que ele tá falando? Esther Marcos Le... Hã? Esther Marcos Semáforo Semáforo Esther Marcos Oi? Esther Marcos Ser Malo Esther Marcos Sete Malo Minha bocheja tá doendo Espera Esther Marcos Não dá pra entender o que você fala Esther Marcos C Esther Marcos E L Malo Eu não tô entendendo O que é isso? Esther Marcos C Malos Esther Marcos Esther Marcos Esther Marcos Esther Marcos Esther Marcos Isso! Ai, ai! Finalmente! Graças a Deus Ai, ai! Eu tô doendo Semalo Semáforo Aí, depois eu vi Eu tava no L Pra mim, você tá falando C C alguma coisa Tá, pode de novo Mas tem mais? Tem mais Tem mais três Calma aí que eu tenho que colocar a outra música que acabou Vai, pode ir? Pode ir? Haviam três pessoas na minha casa hoje de manhã Havia Olha, mas a frase Olha, mas a frase foi a mais frase do que o Esther Marcos Adorei fazer o trote com a Esther A raiz Oi, desculpa Adorei fazer o trote com a Esther A raiz e o João Adorei fazer o chocolate com a Esther A raiz e o João Adorei Fazer o trote Fazer o chicote Adorei fazer o trote Adorei fazer um Trote Chocolate Mas, gente! Trote Trote Chicote Trote 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 Adorei fazer um trote Adorei fazer um chicote Você tá falando chicote, Leonardo? Adorei fazer um trote Ah, adorei fazer um trote Com a Esther, a raiz e o João Com a Esther A raiz A ischa Raíssa Raíssa E o João E o João Isso Vai Vai Último Sei lá Última Última É Beijos planura Oi? Beijos planura Fala devagar Eu tô de fone Beijos planura Oi? Beijos planura Beijo na nuca? Beijos planura Beijo planura Beijos planura Beijo planura Errou! Beijos planura Veio de planura Beijos planura Beijo de planura Beijos planura Beijo planura Beijos, planura Beijo de planura Beijos Com? Não, não pode ouvir, né? Não consigo ouvir nada Beijos, planura Beijos Planura Isso Beijos, planura Isso, acabou Acertei? Ai, que lindo Eu fui bem, gente, vai Não, foi ruim Tá brincando Foi boa Aqui que tu tá no meu canal, te convidei Tá, vamos com calma aí Quero ver você agora Pode ir? Pode ir, não consigo mais nada Tem certeza? Agora vai Amanhecer Amanhecer Ah, Patrícia Amanhecer 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 Amanhã Ser Amanhecer Amanheceu Amanhecer Amanhecer Opa Amanhecer Já tá quebrado Amanhecerá 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 Amanhecer 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 Isso Isso, foi? Ah, foi, foi Louça Louça Longe Louça Londrina Louça 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 Lonta Louça Longe-sta Louça Longe-a Não tem longe, meu filho, é louça 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 Lonta Louça Consta Ai, meu bem, tá gostando Louça Lontra Louça 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 Conta Não, que conta Lou 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 Louça Lou 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 Está Lou Está Consta Sim, vai não é consta É lou Lo Lo Lou L성 Longe Está É uma palavra Louça Lontra Não é lontra, Leonardo É louça Última vez Louça Lontra Não é lontra Oh, senhor, vou passar Amora Isso, nossa, olha Ficou inteligente Mike Mike Wazowski Repete Mike Maria Mike Machiche 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 Pera, deixa eu começar a passar uma música Ai, meu Deus do céu Vai vir um anúncio Foi Mike Macro É Mike Machiche Mike Mike Isso, Wazowski Está Wazowski Gustavo Tô falando certo, né? Wazowski 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 Zau Au Wau Wau Mike Wazowski Mike Wazowski Wazowski Zaus. Shout. Zaus. Jaud. Não, que jaud, menino. Posso fazer puta? Agora uma frase. Ultimamente meu final de semana está igual político. Só promete. Tá dando a minha orelha. Repete. Ultimamente. Ultimamente. Última parte. Ultimamente. Ultima. Mente. Pensa. Última cabeça. Última cabeça. Foram o que? Raio de copas agora? Corte a cabeça. Ultimamente. Última parte. Últimamente. Fala lentamente. Última. Ultimamente. Parte. Parte. Última. Última mente. Última mente. Última mente. 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 Pente! Pe...peite! Pe...pe...te! Mente! Per...te! Per...te! Parte! Últimamente! Últimamente! Última! Isso! Últimamente! Mente! Pensa! Última! Última! Isso! Mente! Junta! Mente! Sabe o que é mente? Mente! Tudo junto! Junto! Última! Última! Mente! Última! Mente! 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 Testa! Sobrancelha! Parte! Parte da testa! Não tem parte nenhuma, Leonardo! Últimamente! Pele! Última pele! Última! Eu não consigo! Últimamente! Últimamente! Última! Última! Mente! Última! 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 Mente! Pé! Isso! Últimamente! Últimamente! Última pele! Últimamente! Meio! 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 Isso! Isso. Final. Final. Isso. De semana. De semana. Está. Está. Igual. Igual. Político. Apolítico. Certo, né? É isso? Só. Só. Promete. Promete. Promessa. Promete. 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 Isso. Promete. Promete. Só. Promete. É. Acertou. Ok. Vai. Lá vem. Tava. Lá vem. Tá vem. Lá. Lá vem. Isso. Lá vem. O assalto. O assaltante. O assalto. 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 Zau 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 Z Zau Z Z Zau 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 Z Z Z Zau 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 Tô perdendo um pouco pra você O amor de Deus Wazowski Lá vem Começa de novo Vamos lá, eu consigo Eu consigo Lá vem Passou Lá vem o batom Não Já passou Já passou é outra? É Lembra do Mike? Mike 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 Malina Mike Mike Mais Mike Mike Ma Que Mike 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 Wazowski isso só falta mais um dele a louça outra outra conta não agora é outro acabou acabou não é outra palavra com outra palavra eauto long long longo meu longo long liking a 18 sa outra louça louça e isso acertou todas Foi, acabou Acabou? Acabou Graças a Deus Nossa, foi muito bom, gente Pelo amor de Deus Faltou uma palavra? Não, mas você demorou 30 anos Eu demorei um ano inteiro O assalque O assabe E o assaltante, gente Eu falava, Leonardo, pelo amor de Deus Não tem assaltante aqui Pelo amor de Deus Então, gente Se você gostou desse vídeo Dá um like Se inscreva no canal Pelo amor de Deus Dá um like Porque meus estímulos estão estourados Pelo amor de Deus, gente Eu ri demais Isso foi ódio Se você quer o Leo de novo nos vídeos Comenta Que daí eu vou trazer É, peça Por mim O Leozinho vinha aqui Tá bom? Nos sigam nas redes sociais Que vão aparecer aqui A do Leozinho também Um grande beijo E até o próximo vídeo Um beijo Obrigado para a todos vocês Tchau Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma